E agora vamos conhecer as propriedades nutritivas da batata. A nutricionista Andresa Botelho conta pra gente o que é que a batata tem. Olá, meu nome é Andresa Botelho, eu sou nutricionista e vim aqui hoje conversar com vocês sobre a batata. Esse alimento é muito querido porque é muito versátil. Você pode cozinhar, você pode assar, você pode rechear, você pode fritar, que é o queridinho da criançada. É um alimento muito rico em vitamina A, é uma vitamina que protege a visão, vitamina C que previne resfriado, potássio que diminui inchaço. Uma porção de 100 gramas corresponde a mais ou menos 75 quilo calorias. Ela tem toda uma fama de ganho de peso por ser rica em carboidrato, mas é uma aliada para uma orientação nutricional para ganho de peso. Algumas orientações, por exemplo, dá um choque térmico. Esse choque térmico diminui o índice glicêmico, que é uma medida que diminui esse carboidrato, a velocidade desse açúcar no seu organismo. Então, podendo melhorar a sua forma de cocção. Então, ela é muito bem-vinda, sim, no prato do Brasil. O Brasil é um brasileiro.